Eu tô entrando num campo do sexo, né? Eu quero fazer no YouTube um unboxing de toys. Toys. Toys sexuais. Unboxing. Eu quero receber. Eu vou entrar em conta. Abrir. Porque assim, eu tenho um sugador de clitóris. Não sei o que é isso. Não sabe? O que é um sugador? Não tem nada a ver com... Mandíbula, você sabe o que é um sugador de clitóris? Esse eu não tinha visto, não. Caramba, o que que é? Gente, vocês nunca leram matéria? Não, não. É revolução para as mulheres. É um... Me explica como que é. Eu tô tentando... É sugador. É tipo isso? Clitóris. Sugador de clitóris. Mas dá prazer? Muito! Não, mas então ele suga e ele solta e suga. Solta e suga, é assim? Seguinte, eu também não sabia o que era, até ler uma matéria. Eu falei, nossa, uma repórter do UOL, do Universa, de Universa, que testou. Eu falei, hum... Eu vou testar. E não é que eu fiz o vídeo testando. Obviamente, gente. Vou fazer o vídeo. Obviamente, né? Se eu fizer um dia, vou ter que me pagar na porra do Olimpênese. Eu ia falar isso. Eu vou ter que ir pro Olimpênese. Vou ter que me pagar bastante, não é? Não é pouco, não. Porque eu sou da televisão. É. Equipar e me pague bastante. Porque eu sou do vídeo sobre a pessoa pública. Vai ter que me pagar pela exposição. Bom, aí eu li e falei, gente... Aí eu liguei pro Exclusive Shop, que é o Pet Shop. É o... O Pet Shop. É o Sex Shop. Sex Shop. E assim, a minha geração, a gente, eu tive namorada. Ah, vamos no Sex Shop. Eu ia de boné, assim. É vergonha. E assim, e a mulher que tá na minha fase também morre de vergonha. A gente tá agora se libertando, entendeu? E tá assim, de boné, não sei o que, fora do Brasil. Às vezes quando ia, não sei o que, sabe assim? E eu tentei, eu usei um vibrador horrível, duro. E eu falei, ah, isso aqui não funciona. Mas funciona. É que eu não soube fazer, manusear. Então eu acho que precisa de influenciadoras que falem. Olha, existe isso daqui. E eu tenho um vídeo no YouTube que fala... Entrem no meu YouTube. Meu Primeiro Sugador de Clitóris. Que é a referência ao Meu Primeiro Sutiã. Certo? Recebi Sugador de Clitóris em casa. Eu olhei, parece um equipamento da Apple. Sabe assim, os... É que esse vibrador aí que você ganhou é horrível, né? Esse roxo. Mas os... Olha a cara da Giovana. Fala, Giovana. Fala, Giovana. Fala, não é bonito? Eu ia falar, todas as mulheres já viram esse Sugador de Clitóris. Ah, é? É famoso. Mas como que é o formato dele? É famoso. Qual é o formato? Então você vê como vocês... Eu preciso criar um podcast de mulher, porque a gente precisa... Né, Giovana? Tipo, eu criei o Giovana. Giovana, aprende aí a fazer o corte. Vamos criar duas datas... Duas datas de novo. Vamos bater lá. Lobacast. Lobacast. Gente, você me deu o nome. Lobacast. Olha, se eu criar... Se eu criar... Fechou. Gente, dá like, dá uma colaboração, porque ele me ajudou agora. Então, os equipamentos... Eu já vou te falar, o Sugador de Clitóris. Os equipamentos hoje, esses vibradores e tal... A gente fala de bem-estar sexual feminino. Que eles são bonitos. Eles parecem um celular da Apple. Sabe assim... Parece um negócio de skin care, sabe? Vem embalado, bonito. Não é aquela coisa de... Tipo, você ir no... Tem um... Um pau. Deste tamanho. Né? Aquela coisa horrorosa. A mulher não quer um negócio. Sabe? Dói. Não vai dar pra uma coisa desse tamanho. Então, assim... Tem um mercado todo se abrindo pra mulher que quer olhos. Que quer velas. Que quer o Sugador de Clitóris e tal. Eu abri a caixa do Sugador de Clitóris e falei... Meu... Não tinha a mínima ideia. Eu tive a mesma reação com você. Como que é isso? É? Qual a velocidade? Isso vai me... Vai chupar tudo. Vai me chupar tudo. Vai me machucar. Vai ficar desvejado. Então, vai me machucar. Falei, fodeu. Eu não sei fazer isso. E aí, eu fui... E traduzi no vídeo, eu acho. Depois vocês me escrevam. Comentem no vídeo. É... O que que acontece? Então, eu fui vendo... Mas qual é o formato dele? Ele... Ele é assim. E tem um bico, assim. Que tem um Sugador. Tá. Tá? Aqui você pega. E você tem um botão aqui que liga e desliga. E depois... Nele mesmo. Nele mesmo. Nele mesmo. Pode ser a pilha ou pode ser carregado. Tá. E tal. Eles me mandaram as duas versões. Aí, aqui você tem um negócio, assim. Tipo, você vai pra mais a velocidade. Chega até 12. E você vai pra menos. Então, o que eu falo no vídeo é você, mulher. Nunca viu um negócio desse. Não sabe. Você começa no baixinho, na velocidade. E vai... Fica sozinha. Porque pode usar também no banho e tal. É a prova d'água e tal. Mas eu não sabia de nada disso. Eu tive que pesquisar. Tive que ir lendo. Pegar fora do Brasil. O fabricante e tal. Então, esse tipo de influenciador é que eu quero ver também. Que abre e fala assim. Ó. Não tenha medo. Isso aqui é pro seu prazer. Pode ser que você não goste. E eu experimentei 15 dias. E assim. É impressionante. E eu falo, nunca a língua do homem vai chegar nessa velocidade ritmada. Ah, entendi. Não dá. É uma máquina. O sugador de clitóris é uma máquina. Entendi. Você imagina que ele vai... Ele vai te estimulando. É uma máquina. É um robô. Loucura, então. É loucura. 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 Sugador de clitóris. Vamos adquirir. Faz em 10 vezes. Vale a pena. Vou comprar ações dessa empresa ali. E você pode comprar pra sua mulher. Porque você pode manusear também. Eu? É. Conto remoto, não? É. Porque assim. Por que o cara precisa... Ai, meu Deus. Você vai falar isso. O cara precisa chupar o tempo todo. Ele pode chupar pouco. Parar. Aí ele manuseia em você. Entendeu? Estimula toda a região clitoriana. E tal. Pode fazer até você gozou com o sugador. E depois você inventa outra coisa. Depois você vai... Depois... Entendeu? Dá pro casal. Não é uma coisa só. Ah, é pra mim. Mas eu vou te falar que eu uso muito. Porque assim... Eu entendo que é importante o meu orgasmo. E num momento que só tem boy lixo... Não é uma coisa só. Obrigado.